Oi, eu sou a Gabi da Horta e hoje a gente vai falar sobre o campeão de colheita, o alecrim. Você sabia que o alecrim pode chegar a ter um metro e meio de altura? Mas isso pode demorar de três a cinco anos para acontecer. Se bem cuidado e com espaço, ele pode te virar uma mini árvore. Você imaginou que legal? Para isso, é importante que ele tenha de 30 a 40 centímetros para você começar a colher. O ideal mesmo é que ela tenha dois anos de idade e que chegue pelo menos a essa altura. É importante você lembrar que não pode cortar a haste principal. Sempre cortar essas folhas aqui. Se você não mexer na haste principal ao colher, você pode ter essa muda por até 10 anos. Outra coisa é que o alecrim precisa de cinco horas de área de sol. E você só vai regar ele todo dia quando ele tiver esse tamanho aqui. Quando ele chegar a esse tamanho, você pode regar um dia sim, um dia não. Ou esperar a terra ficar seca. No final, essa história toda me deu fome. Você tem uma receita legal para me passar? Posta aqui! Tchau!